Ao toque de caixa e ao som de cânticos, a comunidade segue a tradição. Empunhando a bandeira vermelha e carregando um pequeno oratório com a pomba que simboliza o Divino Espírito Santo, o grupo segue visitando as residências da zona rural de Matões. O ponto alto das festividades acontece no mês de agosto, mas até lá o grupo percorre a cidade e a região. A tradição é um misto de religiosidade e cultura popular. As famílias do povoado Buriti Frio se mostraram satisfeitas com a visita. Fiquei feliz, muito feliz. Fiquei andando que ele vem. A gente ficou feliz que ele veio na casa. A senhora gosta dessa cultura? Gosto muito. Dona Maria Raimunda acompanha as festividades desde quando era criança. Estou com 66 anos e todo o tempo acompanhando o Divino. A senhora já via desde criança essa festividade? Com certeza. Porque quando eu passei para cá para o Buriti Frio, o máximo que eu podia ter era 10 anos. E aí é rodando nessa vizinhança todinha. De acordo com os organizadores, as homenagens ao Divino Espírito Santo acontecem há mais de 100 anos na cidade de Matões. Há quase 200 anos. Chegou para Matões. Era para ter ficado em Caxias. Aí os padres acharam por bem, traziam o Divino para Matões e deixou o São Benidito em Caxias, que ainda hoje é padroeiro em Caxias. O senhor está há quanto tempo nesse grupo, o senhor mesmo? Eu tenho 47 anos de fulinhão e 13 anos de imperador. Como é que o senhor se sente assim de poder contribuir com essa cultura tão antiga aqui na cidade? Não é nós, é as comunidades que nos dão conforto de tudo. Dormir, dar almoço, café, janta, remédio, se precisar, é eles que nos levam. Dormir, dar almoço, café, janta, remédio, se precisar, é eles que nos levam. Dormir, dar almoço, café, janta, remédio, se precisar, é eles que nos levam.